Já que a La Fúria não consegui nada aqui, vamos dizer... Carlos, conte-me lá, como é que é? É La Féria ou La Fúria? Ser La Fúria? É La Fúria ou não? Ele já foi, ele já foi. Aliás, eu comecei como La Fúria, com o Felipe, precisamente no Passapino Recil. Quem que fazia dele, não era? Fazia o papel de La Fúria. Mas então, contem-me, ele tem mal feitio ou é lenda? Não, não é mal feitio. Não é lenda ou não tem mal feitio? Não, é mais uma lenda, mais um mito do que outra coisa. Ele tem, é uma grande exigência. O que lhe dá uma rebeldia e uma violência, de quando é em vez, que pode parecer mal feitio. Mas é precisamente por querer que atingir uma perfeição. Com violência exigente. Exatamente, atingir uma perfeição. Pronto, que é difícil, aliás, para qualquer ser humano, encontrar essa perfeição. Ele é um grande criativo, mas todos os grandes criativos têm impasses de qualidade. Eu costumo... Nunca tem. Não, não. O espetáculo é sempre deixado. Precisamente o que eu aprendi mais com o Filipe La Féria foi que o teatro pode ser uma arte ilimitada. Quer dizer, não tem limites. Nós não sabemos até onde é que pode ir o teatro, tanto na encenação, como no visual, como no próprio trabalho do ator. Não há limites para isso. Eu tinha aprendido que no exército, no exército, tinha aprendido que o ser humano não tem limites também. E com o Filipe aprendi que o ator não tem limites também. O teatro não tem. O teatro é capaz de ultrapassar o cinema. E o Filipe fala muito bem. Fala muito bem. Muito bem. Agora vamos... Portanto, temos aqui gente mais crescida. Agora vamos ao esquerdo.